No dia 7 de outubro, 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar e decidir quem serão os representantes do povo nos próximos anos. A maioria das pessoas faz questão de participar. Não, nunca votei. Porque a democracia é importante, né, você participar na votação, escolher seus líderes. Porque todo jeito vai pra alguém. Por isso que eu nunca votei branco em mim. Mas o número de quem prefere votar em branco ou anular o voto tem crescido. Em 2012, 26,5% dos eleitores optaram por isso, segundo o TSE. Em 2016, foram 32,5%. Porque não tem candidato, não tem candidato com competência, entendeu? Aí meu voto é branco ou é nulo. Sempre que a eleição se aproxima, surge uma história de que se mais da metade dos eleitores votar branco ou anular o voto, a eleição será cancelada. Isso não acontece. Como o resultado é baseado em cima dos votos válidos, aqueles que são dados para algum candidato, vamos fazer um exemplo em um estado que tenha 100 mil eleitores. Para um candidato ser eleito governador, ele vai precisar de 50.001 votos no primeiro turno. Já se metade dos eleitores não votarem ou anularem o voto, o candidato vai precisar de 25.001 votos para ser eleito governador. A eleição não será anulada e será mais fácil chegar ao cargo. A única possibilidade de anular eleição através do chamado voto nulo não é esse voto 000 confirma. É quando você vota num candidato. Esse candidato é cassado, seja porque ele não podia ser candidato, seja porque ele praticou um ilícito grave, ele é cassado. Nesse caso, os votos que foram dados a eles se tornam nulo. Ele é um voto válido, mas que se tornaram votos anulados. O descaso apresentado pelos políticos com os interesses do povo é um dos responsáveis pelo aumento da abstenção nas urnas. O quadro pode mudar se candidatos mais preparados e dispostos a trabalhar pelas conquistas coletivas ocuparem cargos. Mas para isso é necessário que os brasileiros sejam essas pessoas melhores e não se omitam quando são chamadas a fazerem sua parte. O eleitor tem que ter tranquilidade. Ele tem que verificar as propostas, checar o candidato e também é muito importante, muito importante, no caso da eleição para deputado, tanto federal, estadual, aqui em Minas e outros estados, como também para deputado distrital, que entre aspas faz às vezes o deputado estadual lá no Distrito Federal, é muito importante ele também checar quem é a equipe, qual é o time que esse candidato está associado. Afinal de contas, quando se vota num candidato a deputado ou a vereador, mas agora a deputado você está votando nos mais votados daquele time. Então também é importante fazer essa pesquisa sobre qual é a equipe que esse candidato está associado.